Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como ativar e desativar as notificações do seu Moto G85 Talvez você está nesse vídeo porque você quer ativar ou quer desativar as notificações Então fique no vídeo até o final que eu vou mostrar os dois processos Primeiro você entra no ícone de configurar, desce até a opção de notificação E aqui então você vai clicar em configurações do app Vai clicar aqui em mais recentes e vai colocar todos os apps Fazendo isso vai aparecer todos os aplicativos do seu celular No qual você pode vir aqui em algum aplicativo e desativar as notificações desse aplicativo Ou ativar se estiver desativado, no caso né Alguns aplicativos são aplicativos padrão do celular Então não tem como desativar as notificações Mas também são aplicativos que estão te enviando notificação toda hora Alguns aplicativos como por exemplo talvez o Facebook O meu está bloqueado, por quê? Porque está precisando atualizar Por isso não deixa eu ativar as notificações do Facebook Então você tem que ir na Play Store e procurar o aplicativo lá No meu caso o Facebook Clicar em cima dele e vai aparecer a opção atualizar Aí você atualiza o aplicativo e já consegue ativar e desativar as notificações desse aplicativo Através dessa opção Descendo mais para baixo aqui temos a opção de balões Esse aqui se eu não me engano são essas notificações quando o celular está bloqueado Ele chega a notificação, desce assim na tela e depois volta a subir São as notificações de balão que você pode desativar ou manter ativado E o principal que a gente também gosta de desativar aqui Seria as notificações da tela de bloqueio Você pode entrar aqui dentro e pode não mostrar as notificações Que no caso seria desativar e pode clicar aqui e mostrar as notificações Que seria para ativar, beleza? Aqui na última, quase última opção Não perturbe Caso você ativar essa opção aqui Ela vai não só desativar as notificações Como também vai desativar o som de chamada Entre muitas outras coisas no seu celular Eu ia falar iPhone, mas no seu celular Então o modo não perturbe, se você não sabe usar Eu não recomendo ativar ele Melhor deixar desativado, beleza? Basicamente esse foi o vídeo galera Não tem uma opção aqui para desativar todas as notificações de uma vez Tá ok? Se eu te ajudei, por favor não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo